Música Olá companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki Dessa vez com um vídeo um pouco diferente para testar um novo tipo de edição para o canal Que são 5 detalhes que você não notou em One Piece Ou não, né? Às vezes você é um cara bem atencioso Então eu separei para vocês alguns detalhes porque One Piece é uma obra muito, muito, mas muito grande E muitos detalhes estão desde o começo da história Coisas simples que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos Mas que no final são muito importantes para a compreensão da história E outros que são só detalhes pequenos mesmo E o primeiro deles é os diferentes nomes dos capitões Caso vocês não tenham percebido, existe em One Piece várias e várias formas diferentes para se tratar o capitão da embarcação Um dos mais comuns é simplesmente chamá-lo de capitão e mais o nome dele Como capitão Bug, capitão Kuro, entre outros Mas há formas diferentes, como por exemplo Don Krieg, que era chamado de Don Também temos o caso de Shanks, que curiosamente é chamado de Okashirá, que significa chefe Temos também o caso de Oyaji, que significa algo similar como o meu velho Um jeito muito íntimo de chamar um pai E também temos o termo em inglês Captain Que é, por exemplo, usado, provavelmente a minha pronúncia está errada Que é usado para se referir ao próprio Luffy pelos Mugiwaras E há outros, como Oyabin, que era usado por Foxy Daquele cara lá, que tinha o raio lá, que fazia as coisas ficarem malentas Os próprios líderes de frota do Luffy o chamam de Oyabun Que também é um jeito de falar chefe no sentido da máfia E entre outros e outros, há várias e várias formas diferentes de tratar seu capitão no universo de One Piece Dois A forma que Robin chama os seus companheiros Tratando ainda de nomes e títulos Uma coisa bem interessante, que passou muito percebida para muitas pessoas É a questão de que a Robin, depois do arco de Enes Lobby Começou a chamar os seus companheiros pelo nome Aí você pergunta, Wetsuke, como assim? Muito simples, antes desse arco, quando ela entrou em Alabasta para o arco de Skypia Ela chamava eles por seus títulos Ou seja, capitão, espadachim, navegadora, cozinheiro, entre outros Para se referir aos membros do bando Que é uma forma de ela não manter um certo contato, uma certa intimidade com ele Porque ela já imaginava que não iria ficar muito tempo É algo triste, mas também bem bacana de pensar que depois de tudo que eles passaram em Enes Lobby Ela começou a chamá-los pelos nomes que eles realmente têm Outra coisa que pode passar despercebida Dependendo de onde você vê One Piece Ou o grupo que legenda É a questão dos vícios de linguagem Também no mangá fica bem difícil de notar isso dependendo da scan Que é a questão de que vários e vários e vários personagens de One Piece Têm vícios de linguagem Isso é, eles usam alguma frase característica ou alguma brincadeira no final de suas falas Muitos são trocadilos em japonês, outros são brincadeiras com o que eles são E outros é, sei lá, é meio difícil de saber a origem deles E um exemplo que a gente tem mesmo nesse arco da Big Mom É a questão do Pecons, que por ser um leão termina as frases com gaô Que seria assim, tipo um rugido ou um barulho de leão, né? Ok E também o próprio Tamago, que termina as suas frases com suar Que é meio que, para ele parecer francês, né? Então, tudo bem Também temos personagens que usam formas para se tratar uns aos outros Como o próprio LOL, que chama o Luffy de Mugiwaraya Que é meio que uma forma de se falar Senhor Chapéu de Palha É, é, estranho, eu sei Entre outras formas, é legal você perceber quando estiver ouvindo o anime Ou mesmo prestar atenção na legenda para pesquisar Porque são, tipo, muitas e muitas figuras de linguagem diferente 3. Zoro e Robin foram os únicos que não receberam a função de Luffy Isso é bem curioso e tem uma razão bem simples, na verdade Porque a Robin pediu para entrar no bando Então o Luffy simplesmente não veio nada à cabeça dele Ah, beleza, você pode entrar no meu bando, fica aí, tranquilo Agora, o Zoro também não foi dado uma função para o Luffy E isso não quer dizer se você acha que ele é imediato Se você acha que ele é vice-capitão ou whatever O Luffy nunca disse isso E é isso que eu estou querendo dizer Porque o Zoro foi o primeiro a entrar Então, assim, olha, temos só eu e você Vamos tentar sobreviver para formar um bando Bacana? Legal Então, se comparado com o resto dos tripulantes Desconsiderando o Jinbei Porque o Jinbei ainda não é um companheiro oficial Por enquanto Os Zoro e Erobin foram o único que não receberam uma função No bando do Luffy Embora a função deles está definida no databook Yellow E, por último, o 5 A cerimônia de irmãos de Ace Esse é um detalhe bem mais preliminar Aquele brinde dos saquês para se tornar irmãos Nesse momento, Ace, após o brinde Diz que a partir daquele instante Eles seriam Kyodai Eles seriam irmãos O curioso dessa palavra É que Kyodai é um termo muito utilizado Para se referir à máfia japonesa Sendo o líder da máfia O Oyabum Que é exatamente o mesmo termo Que os líderes de frota usaram No caso Bartolomeu Para se referir ao Luffy E à aliança que eles queriam fazer E os seus parceiros Os seus companheiros diretos Seriam chamados de Kyodai Que sejam literalmente seus irmãos Isso é bem bacana pelo paralelo completo Que é a aliança que o Luffy tem hoje em dia E também a ideia de que Mesmo que eles não fossem irmãos de sangue Existia algo entre eles Como um pacto Que sempre os uniria Não importa o que aconteça Muito bem, gente Esse vídeo fica por aqui Como eu disse Esse é um teste de um novo formato de vídeo Então eu gostaria muito Que vocês deixassem a opinião de vocês aqui embaixo Se tiver, deixa eu pensar Umas 50 curtidas Eu faço um outro vídeo desse jeito Não esqueça de conferir na descrição O link dos meus parceiros Meus companheiros Meus líderes de frota E também o link do site Teorizando com Tsuki Do Facebook Do Twitter Do Devine Art Ou seja lá como fala esse site E também do grupo Teorizando com Tsuki Então é isso, gente Muito obrigada E nos vemos no mar